Eu estou aqui com meu amigo Marconi, em Santo Aleixo, Jaboatão, acompanhando aqui uma obra da Compesa que está levando água para a população de Jaboatão Velho, para Santo Aleixo, para Mano Assuma, para Vila Rica e para todo o entorno aqui. E acho que é muito importante que a gente conheça esses investimentos que vão trazer melhoria e qualidade de vida para a nossa população. Aqui em cima está sendo construída uma caixa d'água que há mais de 50 anos era esperada pela população. Uma obra como essa leva qualidade de vida e gera emprego. E esse é o compromisso para o desenvolvimento sustentável. Eu fui secretário de meio ambiente de sustentabilidade do governo do Estado e sempre continuei acompanhando essas ações. E agora, como cidadão, acho que a gente tem que dizer aquilo que está sendo feito e aquilo que pode ainda ser feito. E agora, como você tem que dizer aquilo que está sendo feito,